Amor Demais Amor Demais Esse meu amor Eu fui capaz Falei pra você Te quero demais, te amo demais Você não quer saber Fala pra mim, eu quero saber Por que você não quer saber de mim? Por que, por que Você não quer saber Por que, por que Léo Lima quer saber Paixão doida Por que você não quer saber de mim, meu amor? Venha pra Léo Lima, venha Eu vou te dar todo o amor do mundo Vem ficar comigo Então deixa logo esse vagabundo Vem ser feliz comigo Quero te abraçar, quero te beijar Quero sentir o seu calor Então vem pra mim, que eu quero te amar Quero tudo de novo Fala pra mim, fala pra mim Por que não quer saber de mim? Fala pra mim, fala pra mim Por que, por que não quer saber de mim? Eu vou te dar o céu e as estrelas Vem namorar comigo Então deixa logo de besteira Quero ficar contigo Diz pra mim, diz pra mim Diz pra mim, diz pra mim Por que não quer saber de mim? Diz pra mim, diz pra mim Por que não quer saber de mim? Oh, paixão doida É o Léo Lima Pra todo o Brasil É de Carpira Portão do Arrocha Amor demais E esse meu amor Eu fui capaz Falei pra você Te quero demais Te amo demais Você não quer saber Fala pra mim Fala pra mim Eu quero saber Por que você não quer saber de mim? Por que Por que Você não quer saber Por que Por que Léo Lima quer saber Oh, trivirá É o Léo Lima A voz de Carpina Alô, limpe-se a som E pulo o som Por que não quer saber de mim? Oh, bebê Volta pra mim Essa é minha, viu? Vem que vem Portal do Arrocha Foi você que acabou com o nosso amor Você foi embora e me deixou Eu não consigo viver sem ter você Porque você é razão do meu viver Você saiu da minha vida E eu fiquei num beco sem saída Cadê você, meu amor? Aonde você está? Me diga por favor Amorzinho Vem pra perto de Bahia Eu não consigo viver sem você Amorzinho Vem pra perto de Bahia Eu não consigo viver sem você Quando estou longe de você Meu coração começa a sofrer Sem você Sem você não sei viver Porque você é a razão do meu viver Amorzinho Vem pra perto de Bahia Eu não consigo viver sem você Amorzinho Vem pra perto de Leozinho Eu não consigo viver sem você É de Carpina É de Carpina pra todo o Brasil Ela é o Lima A voz de Carpina Pepei nas teclas Chove Você saiu da minha vida E eu fiquei num beco sem saída Cadê você, meu amor? Aonde você está? Me diga por favor Amorzinho Eu não consigo viver sem você Amorzinho Vem pra perto de Bahia Eu não consigo viver sem você Quando estou longe de você Meu coração começa a sofrer Sem você não sei viver Porque você é a razão do meu viver Mãozinho na cabeça Ai, ai O que é que é isso? Eu não consigo viver sem você Amorzinho Vem pra perto de Bahia Eu não consigo viver sem você Amorzinho Amorzinho Vem pra perto de Bahia Eu não consigo viver sem você Amorzinho Vem pra perto de Bahia Eu não consigo viver sem você Oh, trem virar É o Léo Lima É de Carpina pra todo o Brasil Alô, linguiça, sonho, empurro o som, meu filho Cartina, meu avô Tchê, 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 paixão Essa aqui vai pra todos vaqueiros apaixonar Chama na bota, meu filho E essa é minha, viu? Eu me apaixonei pela pessoa errada E agora não posso fazer nada Essa mulher levou meu coração E me deixou na contramão E agora não tem mais jeito, não Essa mulher levou meu coração E me deixou na solidão E agora não tem mais jeito, não Isso não era pra acontecer Mas me apaixonei por você E agora estou sofrendo O que eu vou fazer Agora pra te esquecer Se meu coração só quer você Só quer você Só quer você Mas foi assim A paixão tomou conta de mim A primeira vez quando eu te vi Quando eu te vi Eu me apaixonei Mas não tem jeito, não Essa mulher levou meu coração E agora estou vivendo É na solidão Com essa paixão No meu coração E agora estou vivendo É na solidão Com essa paixão No meu coração Tchê, 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 paixão Eu me apaixonei pela pessoa errada Ah, 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 ah E agora não posso fazer nada Oh, mais rada Essa mulher levou meu coração E me deixou na solidão E agora não tem mais jeito, não Essa mulher levou meu coração E me deixou na contramão E agora não tem mais jeito, não Isso não era pra acontecer Mas me apaixonei por você E agora estou sofrendo na solidão Oh, cachaça! O que eu vou fazer É agora pra te esquecer Se meu coração Só quer você Só quer você Só quer você Mas foi assim A paixão tomou conta de mim A primeira vez Quando eu te vi Quando eu te vi Eu me apaixonei Mas não tem jeito, não Essa mulher levou meu coração Agora estou vivendo é na solidão Com essa paixão no meu coração Agora estou vivendo é na solidão Com essa paixão no meu coração Agora estou vivendo é na solidão Com essa paixão no meu coração E agora estou vivendo é na solidão Com essa paixão no meu coração E aí Trem virar Alô meu amigo DJ Fijalma da Cezala Um abraço meu lima Alô PT Alô Liglissa Ação e Pulsão Meu filho Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos eles E quem vai se render Em nome deste amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando a borracha no que já passou Remédio pra desprezo É cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos A cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Oh, paixão do Ida O Léo Lima Cuida meu filho Chama na bota Alô Liglissa O cara é moral, é Portal do Arrocha Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos seis E quem vai se render Em nome deste amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou E nada acabou Começando outra vez Passando a borracha no que já passou Remédio pra desprezo É cama Para os corações divididos Pra todos casais Que se amam E amores mal resolvidos E amores mal resolvidos A cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo em quartos separados Sofrendo com o tempo Oh, paixão Remédio pra desprezo É cama Para os corações Divididos Pra todos casais Que se amam E amores mal resolvidos A cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Desce pra matar o coração de verdade Alô, garçom Traz a cachaça, meu filho Ô, pituzera Alô, inguí sassom Empurra o som, meu filho É de carpina Oh, paixão Esse é pra matar o coração Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não frio O coração não frio Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Vai doer mais terminante Oh, paixão A bar do shopping Reginaldo Lima Cuida, meu filho Alô, vando o corte Alô, vando o corte Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Oh, paixão Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Termina comigo antes Oh, paixão Essa aqui é linda demais Esse é pra matar o coração de verdade Alô, paixão Traga uma cerveja, meu filho Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre fale, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu minha mulher Se tudo de seu tempo o nosso chegou Aliança no dedo brilho Aliança no dedo brilho Aliança no dedo brilho do nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo antes Pode contar comigo porque daí vier Oh, paixão Eu e você já tava escrito nas estrelas Quero amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto E olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre fale, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu minha mulher Se tudo de seu tempo o nosso chegou Aliança no dedo brilho do nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo porque daí vier Eu e você já tava escrito nas estrelas Quero amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto É de cartina, meu filho Léo Lima Sem sala, meu amor Alô, inglês, sasson E por um som, meu amigo Oh, paixão Alô, Diego Oh, meu filho Pode ser sim comigo ou não Simbora, Léo Lima Só não vale chorar Léo Lima, quero saber de você Já conseguiu esquecer Sua paixão proibida Oh, Diego, não fale dessa mulher Porque ela ainda é O grande amor da minha vida Léo Lima, eu sei que a vida é sua Mas amanhecer na rua Não vai adiantar em nada Diego, estou no beco sem saída Estou com raiva da vida Amando a pessoa errada Oh, paixão Por isso eu quero beber Por isso não volto pra casa Na rua eu vou amanhecer Com o coração em brasa Mas se alguém te perguntar Por que estou embriagado Diga é porque eu amo E não sou amado Simbora, meu filho Alô, inglês, sasson E por um som, meu filho É de cartina Léo Lima, quero saber de você Já conseguiu esquecer Sua paixão proibida Oh, Didi, não fale dessa mulher Porque ela ainda é O grande amor da minha vida Léo Lima, eu sei que a vida é sua Mas amanhecer na rua Não vai adiantar em nada Vou te dizer, estou no beco sem saída Estou com raiva da vida Amando a pessoa errada Oh, meu amigo Por isso eu quero beber Por isso não volto pra casa Na rua eu vou amanhecer Com o coração em brasa Mas se alguém te perguntar Por que estou embriagado Diga é porque eu amo E não sou amado Essa me lembra do cabalha de santa Valeu, Léo Lima Ô, Tris virada, alocação Traz uma cachorra pra mim aqui, meu filho Que essa mulher tá acabando com a minha vida Ê, paixão Não sei o que é que eu faço sem o seu amor Meu bem, estou sozinho Preciso de você O Deus como eu te quero E não posso te perder Eu sinto muito a sua falta Muito a sua falta Me dê mais uma chance Que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Ciúmes que me fez Eu não posso mais lembrar O meu coração tá em pedaços E está em pedaços Ótimo Eu não mereço esse castigo E pode até brigar comigo Mas não me deixe Nessa solidão Ótimo Eu sinto a falta dos teus beijos Vem matar o meu desejo Tirar essa dor De dentro do meu coração Joga pra cima, meu filho Empurra, Pepe Ô, cabaré Chama Ô, trem vira Cuida, meu filho Abre a mala do som E pode colocar o Léo Lima A voz de Carpina Não sei o que é que eu faço Sem o seu amor Meu bem, estou sozinho Preciso de você O Deus como eu te quero E não posso te perder Sinto muito a sua falta Muito a sua falta Me dê mais uma chance Que eu quero te provar Ô, bebê Como você pode me dar O seu amor Ciúmes que me fez Já não posso mais lembrar Meu coração tá em pedaços E está em pedaços Pulsou a linguiça Volte, amor Eu não mereço esse castigo E pode até brigar comigo Mas não me deixe nessa solidão Volte, amor Eu sinto a falta dos teus beijos E vem matar o meu desejos E vem matar o meu desejo Tirar essa dor De dentro do meu coração Ô, paixão Volte, amor Eu não mereço esse castigo E pode até brigar comigo Mas não me deixe nessa solidão É o vivo, meu filho Volte, amor Eu sinto a falta dos teus beijos E vem matar o meu desejo Tirar essa dor De dentro do meu coração Pra cima Léo Lima Liga o instação Empurra o som, meu filho Essa daqui vai pra todos apaixonados Que curta o Léo Lima A voz de capina Ô, paixão Alô, bebê Você é demais, meu filho Não é bom O dedo levou E como foi tão bom A gente se encontrar Eu tava precisando De alguém assim Tô canto reservado Pra gente se amar Que este amor Resiste até o fim Boca no seu corpo É viajar o céu Beijar sua boca Tem sabor de mel Você é um sonho lindo Que sonhei pra mim E vem me amar Vem pra mim E vem me amar Vem pra mim Vem pra mim E vem me amar Diz que sim Que este amor Não vai ter fim Você é um sonho lindo Do que sanguei pra mim Oh, paixão É viajar o céu E vem me amar E vem me amar Que este amor Existe até o fim Toca no seu corpo É viajar o céu Beijar sua boca Tem sabor de mel Você é um sonho lindo Que sonhei pra mim Vem me amar 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 Diz que sim E este amor Não vai ter fim Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Diz que sim E este amor Não vai ter fim Você é um sonho lindo Que sonhei pra mim Oh, oh, oh Você é um sonho lindo Que sonhei pra mim Alô, meu amigo Dondinho Bado Dondinho Um abraço Do Léo Lima A voz de Garpina Oh, paixão E pulou som, linguiça É, meu filho Cuida É de Garpina Oh, paixão Essa aqui é pra matar o coração, viu Alô, linguiça, som Cuida, meu filho Alô, Marcos do Camarão Alô, Rafaela Lima Eu preciso te dizer de tudo um pouco Do ciúme, do sufoco E da solidão em mim Pois a cada sonho eu sinto a sua volta Eu viajo nas lembranças Dos seus beijos Sinto na pele O desejo do seu toque doce em mim Vem comigo, vem Eu quero sentir o sabor Da sua boca Da sua boca me morder Sentir seu corpo estremecer O germe do meu Eu quero sentir o amor Eu quero sentir sua mão Eu quero sentir sua mão Toca, meu corpo me aperta Ouvi você na hora Eu quero sentir a garra E sei que sou cê Oh, sofrência Oh, sofrência Vem rochando comigo, vem R2 de estúdio Gravando tudo ao vivo Alô, linguiça, som Eu preciso te dizer De tudo um pouco Do ciúme, do sufoco E da solidão em mim Eu viajo nas lembranças Dos teus beijos Sinto na pele o desejo Do seu toque doce em mim Oh, paixão Eu quero sentir o sabor Da sua boca me morder Sentir seu corpo estremecer O germe do meu Eu quero sentir sua mão Toca, meu corpo me aperta Ouvi você na hora Agarra, dizer que sou cê Eu quero sentir o sabor Da sua boca me morder Sentir seu corpo estremecer O germe do meu Eu quero sentir o seu Eu quero sentir o sabor Da sua boca me morder Sentir seu corpo estremecer Sentir seu corpo estremecer O germe do meu Eu quero sentir sua mão Toca, meu corpo me aperta Ouvi você na hora Ouvi você na hora Agarra, dizer que sou cê Dizer que sou cê Dizer que sou cê Oh, paixão Oh, paixão doida Oh, paixão doida Essa é pra matar o coração Eu não preciso de amor Eu preciso de ser amado Eu preciso de ser amado O que eu quero é ter alguém Que me queira amar também E fique do meu lado Arrocha O que eu quero é muito mais Do que andar pelas calçadas A procura de olhar De um corpo pra sonhar Ou a nova namorada Oh, paixão Quero além dos horizontes Mais que uma madrugada Sou o que nasce atrás dos montes Não clareia a minha estrada Eu não faço amor Por fazer Tem que ser muito mais Que prazer Tem que ser todo dia A grande magia De amar é viver Eu não faço amor Eu não faço amor Por fazer Tem que ser muito mais Que prazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia Sem cama vazia No amanhecer Oh, paixão R2 Estúdio Gravando tudo ao vivo Pepei nas teclas Cuida, menino Esse é o dedo nervoso Oh, paixão Vou beber Vou beber que a mar Tá difícil Oh, treira Um abraço pra todos Os meus amigos Que gostam de curtir O Léo Lima Oh, amigo Estação Empurra Quero além dos horizontes Mais que uma madrugada Sol que nasce atrás dos montes Não clareia a minha estrada Eu não faço amor Por fazer Tem que ser muito mais Que prazer Tem que ser todo dia A grande magia De amar é viver Eu não faço amor Por fazer Tem que ser muito mais Que prazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia No amanhecer Cuida, meu filho Eu não faço amor Por fazer Tem que ser muito mais Que prazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia Sem cama vazia Do amanhecer Eu não faço amor O amanhecer Tem que ser todo dia Tem que ser muito mais Alô, meu garoto É de carpina Pra todo o Brasil Alô, bondinho Cuida, meu filho Que eu tô chegando Quero mandar um abraço Pra toda a família Do Alex Subrega Que curte o Léo Lima Oh, paixão Abra a mão do som, meu filho Empurra o som, meu filho Oh, paixão doida Essa é pra matar o coração, viu Alô, garçom Dá uma cerveja, meu filho Cuida Vem comigo assim Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Podem até te dar algum prazer Mas gosto até jurar Você vai ver Que ninguém vai te amar Como eu te amei Você pode provar Milhões de beijos É verdade, né? Mas sei que você vai lembrar De mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer Nem mesmo assim Canta comigo, vai! Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria, solidão Saudade vai chamar Meu nome Eu vou ficar Um verso triste De paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Você vai ver Oh, paixão Um abraço a meu pai Zé Lito! Você pode provar Milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar De mim Por sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer Nem mesmo assim Pai... Eu vou ficar Eu vou ficar Guardado no seu coração Guardado no seu coração A noite fria, solidão Saudade vai chamar Meu nome Eu vou ficar Num verso triste de paixão, em cada sonhos de verão Num toque do seu telefone, você vai ver Passou da conta, agora chega, está escrito em seu olhar O sentimento quando acaba, o coração então desaba Dá vontade de chorar O beijo não é mais gostoso Fazer amor não dá prazer Já não te sinto em meu abraço Só eu sei o que é que eu faço Nessa falta de você Vai amanhecer E dessa vez eu quero acordar sozinho Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Vai, vou te esquecer Se você já não me quer mais na sua vida Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer E nossos caminhos E nossos caminhos já não tem Outra saída O beijo não é mais gostoso Fazer amor não é mais gostoso Fazer amor não dá prazer Fazer amor não dá prazer Fazer amor não dá prazer Eu vou lembrar prazer Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Que nossos caminhos E nossos caminhos já não tem Outra saída Vai amanhecer Vai amanhecer Eu vou lembrar prazer Eu vou lembrar prazer Eu vou lembrar você Eu vou lembrar você Eu vou lembrar você Eu vou lembrar você E meus caminhos Eu vou lembrar você E meus caminhos já não tem